Cara, mas você quer ganhar dinheiro, você quer ter uma vida boa, mas você não quer fazer nada. Esse link que eu te mandei aí agora, cara, pelo menos mil reais por mês, no mínimo, você consegue fazer, cara, mete a cara. Ficar só chorando e reclamando, cara, não ajuda ninguém. Você tem que fazer acontecer. Oi, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais este vídeo. Pessoal, eu já quero falar com vocês aqui sobre a importância de você não se preocupar para você atrair mais dinheiro para a sua vida, utilizando a lei da atração, tá? Às vezes a pessoa fica tão preocupada, né? Ela fica tão desesperada ali por conta das contas, da falta de emprego, desse desespero financeiro todo, que mesmo ela fazendo mentalizações, fazendo pedido, fazendo oponopono, lendo livros, assistindo vídeos de lei da atração para mudar a energia, parece que as coisas ficam piores, né? É igual aquela coisa antiga que as nossas avós falavam, né? Nossa, parece que quanto mais eu rezo, pior fica, né? Mais assombração aparece. Isso tem alguma coisa que faz sentido, porque quando você está desesperado ali para ganhar dinheiro, então, por exemplo, você está ali lendo muito livro sobre prosperidade, assistindo vídeos, fazendo meditações e tudo mais, mas o seu sentimento por trás é um desespero, porque quer ganhar dinheiro rápido demais, porque as coisas têm que acontecer rápido demais, você acaba enviando para o universo esta energia, porque o universo entende só a energia, tá? Ele entende o seu pensamento ali, ou as suas palavras, ele entende a energia, entendeu? Então, quando você envia isso, o universo fala, opa, peraí, você está enviando para mim aqui mais desespero, vamos enviar para ela, para essa pessoa, mais desespero, porque deve ser isso que ela quer. Não para de emitir isso, ela sabe que a gente entende aqui só vibrações, entendeu? Então, já que a gente está aqui para ajudar ela, vamos enviar, então, mais desespero, mais escassez, mais problemas financeiros ali, porque deve ser isso que ela quer. Entende como é que funciona, gente? Então, daí vem a importância de você não se preocupar de como que as coisas vão acontecer, de como que o dinheiro vai chegar para você. Apenas relaxa, sabe? Não fica muito preso, muito desesperado, desesperada, preocupado. Não, não preocupa não, porque quem preocupa está mostrando que não tem essa fé, não tem essa confiança, não tem esse descanso. Quem está mergulhado nessa fé, nessa confiança, está tranquilo. Quem está mergulhado na fé e na confiança, na certeza absoluta ali, para a lei da atração funcionar, de que o seu desejo já foi atendido, não é nem que ele vai ser atendido, mas é que ele já foi atendido, que ele já é uma realidade, essa pessoa está descansada, ela está tranquila, ela não está preocupando com nada, sabe? Então, pega o seu cachorro, vai passear com ele, esquece um pouco dos problemas, entendeu? Ah, estou sem dinheiro, estou cheio de conta, estou desempregado. Já que você não tem mais nada a perder, vai passear então. Muda o foco, entendeu? Você tem que soltar. Quando você muda o foco, o universo percebe essa nova energia, percebe essa nova vibração que você está emitindo, e fala, opa, essa vibração aqui, ela é muito potente, né? Igual da outra ali, porque todas as vibrações são potentes, na verdade, né? Mas essa vibração aqui, ela está legal, você está emitindo tranquilidade, paz, leveza, abundância, deve ser isso que essa pessoa está realmente querendo. Então, se a gente está aqui para ajudar ela, vamos enviar mais disso para ela, entendeu? Aí começa a aparecer oportunidades de trabalho, oportunidades para você ganhar dinheiro e assim por diante, né? Da mesma forma que eu deixo aqui, gente, no primeiro link da descrição deste vídeo, o material, tá? Para você aprender a ganhar entre mil até quatro mil por mês, apenas digitando para grandes empresas do mercado. Vai digitar para o Google, para o Facebook, para o YouTube, para a Netflix, né? Até para fazer pequenos trabalhos ali para a grande empresa BMW. São grandes empresas nacionais e multinacionais. São trabalhos que você faz ali em 30, 35 minutos, e a cada trabalho que você faz, você é remunerado. Quanto mais você fizer, mais dinheiro você ganha. Suponhamos, gente, que você faça um trabalho ali, que te pague ali 20 reais, né? A cada trabalho que você faça. Se você fizer quatro desse trabalho por dia, seria 20 vezes quatro, 80 reais. 80 vezes 30, você ganharia 2.400 reais no mês. Tem trabalhos que te pagam mais, tem trabalhos que te pagam 40, 50 reais, tem trabalhos que te pagam menos, né? Os que te pagam menos, geralmente, até mais rápido ali, e você ganha muito na quantidade, por exemplo. Se você pega um trabalho ali que te paga 5 reais por cada trabalho, se você fizer nove desse trabalho por dia, 5 vezes 9, 45. 45, 45 vezes 30, daria no final do mês, 1.350 reais. É isso mesmo, 45 vezes 30, isso, 1.350. Entende? Então, isso já é uma oportunidade que o universo está enviando para você também, né? Cabe a você aproveitar, apreciar esse momento, tá? Se você quiser conhecer, assistir o vídeo explicativo, onde ensina melhor como funciona, é só acessar o primeiro link aqui da descrição do vídeo, tá? No mais, pessoal, aprenda a ficar tranquilão, tranquilona, né? Numa boa, sem se preocupar, porque as coisas só tendem a melhorar quando você realmente solta. Porque quando você solta, você está mostrando para o universo que você confia, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau, tchau!